Fala galera, beleza? Aqui eu falo o Dianco, mais vídeo pra vocês. E galera seguinte, estou trazendo mais vídeos aqui pra vocês no centro do Diancraft. Quer saber que estou aqui com o centro do Dianco. E aí galera, beleza? Vamos fazer o que hoje? Ah, sei lá. Beleza, então bora, sei lá, mostrar aqui o mato. O que que não vai mostrar? Agora mostrar o mato. Beleza. Espera aí, vou lá na minha casa pegar uma armadura. Beleza. Vamos na nossa saída. Vamos na nossa saída. Vamos na nossa saída. Estão bem violento. Beleza. Vai... pronto na... Sim. Fala. Agora se está limpo, não vai ser... Aí, seu marion aqui. Esqueleto velho Não me dica não Barbecer Eita que zumbi eu vou morrer E morri Caraca mano Tava do que? Hã? Tava do que? Tava do que? Aceita o TPA agora Não Nossa Meu Deus Que vence a 4 Aham Então como quebra rápido? Ah é super grande São território ali Pera ai Quebra essas paredes aqui Não tem como Parece que Renan Renan Sali 2 Ah velho 100 pau Olha 50 mil pau de blazer Tem ele? Caramba tá vendendo ali Deixa eu ver um pau É barato Eu quero de zumbi Ué porque tu não compra moço Lá na loja do Coen Ele tem que pôr um Tem que pôr ai Coitão aumentou Que loja? Lá na loja do Coen Quê? Lá na loja do Coen Tem que saber onde é aquela loja de mim Não 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 Depois você me leva Porque eu não sei não Dois Não tem nada pra pôr Depois você me leva É quanto? Como assim? Eu acho que tem 100 1 é 100 1 é 100? Eu já compro 2 É que eu to fazendo uma mob 3 Ah certo A chama tá vendendo aqui Vai ter de zumbi, esqueleto, blazer e aranha Já tem de esqueleto Hã? Que já tem de De todos De todos? Que já tem? É, eu tenho de todos Eu não E nós ta pegando Nós vamos apanhar uns 8 de casa ai Um Dois 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 Boa Que camada é essa? Acho que é camada 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 9 Pronto Estou na camada 12 Agora estou na camada 12 Agora estou na camada 12 Nossa Estou na camada 12 Estou na camada 12 É mesmo A loja de coentro Que galera ali ó O que é isso? Vamos fazer o cara de 24 horas. O que é isso? O que é isso? Ah Ah, se eu get arquecer, não Nossa, se eu monte coisa boa Não, 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 não Atu, uh, atu proteger Então, gente Puts Pode ir Pode ir Veia isso Você é demais aí Cadê você? De aqui A minha Pode dar ter pensão Beleza Olha, está passando o coleção Não posso quebrar a mão, quebrar Por que? É porque eu não sou bem, eu sou bem O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos Vou dar TP no cara ali O que é? O que é? Não, eu vou descer aqui Vai, vamos ver o que é O que é? A que vale mais Apesar de bloco de slime Vale pra caramba Aqui o mais vale que é o DENDER DRAGON E DEGAS Se vocês não correm Ah, achei uma loja aqui Hum Tô Tinha Tinha Mádee Quero Tinha Tem uma Tinha Tinha Cadê? Boa noite. Tá vendo? Não, eu não tenho nada. Eu acho que eu não tenho nada. Você achou aí o expander de Zulbert? Não. Ah? Não. Acho que não tem nenhum. Tem mais no fim. O que você vai lidar com o seu nome? Olha. Vamos. Eu acho que... Acabou um nome. Eu acho que... Eu acho que... Então, galera. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram de se inscrever no canal aí, ó. Deixa o seu like também. Deixa o seu comentário. E... Caças a você queira mais aí, ó. Que eu mostro o servidor. É... Eu mostro do servidor. Tipo... Speed Locks. Survival. É... Facções. Só deixar nos comentários aí. Então... Vale, galera. Fala. 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 Legenda por Sônia Ruberti